Mudando de assunto, Barão, vamos falar da Califórnia. Eu, hoje de manhã, abri rede social e vi San Diego debaixo d'água. Uma tempestade deixando milhares de pessoas ilhadas e sem energia na Califórnia, né? É, a gente está acostumado a ver isso em alguns lugares, né, Calinha? Alguns lugares, inclusive, do Brasil. Só que aí os números são inacreditáveis. Para vocês terem uma ideia, choveu nas últimas horas o equivalente ao que choveria durante 75% do ano. Não é aquela história de ter uma chuva, que era uma chuva que duraria um mês. Não, era o que ia chover quase o ano inteiro na Califórnia. É um evento considerado sem precedentes. Os meteorologistas falaram que é algo tipo um em a cada mil anos. A Universidade da Califórnia, o CLA, falou justamente que nas últimas 24 horas choveu 30 centímetros de água ali na região de Westwood. Resultado, ruas que viraram rios, deslizamento de terra, duas pessoas acabaram morrendo. E uma situação climática daquelas que já está começando a achar normal, de algo absolutamente extremo. A chuva já deu uma trégua, ou seja, as coisas estão voltando ao normal, vai ser aquela história de limpeza e tudo mais. Os estragos são gigantescos, ruas, casas que já não existem mais, também de terra, até Malibu, né, que tem aquelas mansões ali de frente para o mar, também a região acabou sofrendo. Enfim, é algo sem precedentes nessa região da Califórnia, a chuva das últimas 24, 48 horas. Algo inacreditável que aconteceu por lá. Curioso, como fala-se pouco aqui no Brasil de San Diego, né? San Diego é uma cidade maravilhosa, é uma das mais populosas dos Estados Unidos, é a oitava maior dos Estados Unidos, é maior que Boston, maior que Washington DC, maior que Detroit, maior que São Francisco, mas meio que fica escondidinha ali na Califórnia, a gente mal fala dela, né? É, e a gente estava falando fora do ar, vendo as imagens, e aí eu não conhecia o zoológico de San Diego, eles estavam falando aqui fora do ar, é, Barão, um dos maiores do mundo, e é lindo demais, nem sei se teve efeitos da tempestade lá, né? É o zoológico mais completo do planeta, o de San Diego, é uma boa pergunta, né? Será que os animais sofreram? Tem panda, tem de tudo ali, não, Barão? Não, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem. São nas áreas metropolitanas de Los Angeles e San Diego, né? Menomale. Barão, volta daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Band News Station. Até, Barão. Até mais, pessoal, valeu.